Como eu estava com saudade de assistir um filme, voltar pra minha casa, escrever um roteirinho aqui pra vocês, gravar um vídeo e falar com todas as letras. Que puta filme do caralho, rapaziada. Que saudade que eu tava de falar isso pra vocês. Porque meus amigos, já estava na hora. Convenhamos que, tudo bem, a gente até teve muitos filmes muito bons nesse ano. Eu fiz questão de trazer todos eles pra vocês aqui no canal. Todos que eu tive conhecimento da existência, pelo menos. Também não adianta reclamar que eu não trouxe aqui pro canal um filme que é do leste irlandês. Aí não tem como eu saber também. Mas de tudo que chegou ao meu conhecimento, de tudo que foi considerado um pouquinho mais mainstream, eu trouxe por aqui. E por mais que nós tenhamos tido muita coisa muito legal, eu não tinha encontrado nenhum filme 10 de 10. Ou melhor, como eu gosto de classificar aqui no canal, eu ainda não tinha encontrado nenhuma obra-prima. Obra-prima e 10 de 10 são conceitos diferentes aqui, pelo menos no canal, que eu já expliquei no passado. Quem sabe no futuro eu posso explicar de novo pra galera que chegou mais recente por aqui. Mas resumindo, pra você não ficar por fora, topo de lista a mais é a nota máxima que eu dou aqui no canal. Então se o filme faz tudo certinho e acerta em tudo que ele se propõe, é topo de lista a mais, é essa nota que eu dou. E aí pra ser obra-prima, meus amigos, precisa dar o passinho além. Não basta ser impecável, não basta não ter defeito. O obra-prima, pra mim, precisa transcender a tela do cinema e precisa me fazer sentir algo novo, precisa mudar algum paradigma. Precisa me gerar uma experiência que eu tenho certeza que eu nunca mais vou me esquecer, por algum motivo apenas, pelo menos. É difícil, eu sei, e eu adoro esse desafio. É por isso que eu dou, tipo, duas, três obras-primas por ano. Mas eu gosto desse desafio. E por que eu tô trazendo esse tema aqui pra vocês? Porque eu acho que posso ter encontrado a minha primeira obra-prima pra filmes em 2024, meus queridos. Com um projetinho miúdo chamado A Substância, que chegou aí de fininho nos cinemas. Que já tinha conquistado o meu interesse lá em maio, no Festival de Cannes, quando ele levou o prêmio de melhor roteiro pra casa. Desde lá, eu já estava doido pra averiguar o roteiro desse filme e ver se de fato era tudo isso, ou se era só balela de velho cinéfilo que assiste e vota sem saber no que tá votando. E bom, meus amigos, ontem eu tive a oportunidade de assistir esse filme, graças a Cine System, inclusive, que me mandou os ingressos aqui em casa e que me deu um combo maravilhoso de pipoca. E posso confirmar que os velhos votantes tinham razão, porque sim, esse é de fato um dos roteiros mais fodas que eu vi, não só em 2024, mas em muito tempo. Mas também, meus amigos, devo dizer que faltou prêmio pra esse filme. Eu, particularmente, daria quatro outros prêmios aqui pra A Substância, além do prêmio de melhor roteiro. Mas como eu não sou um votante, o que me resta é poder trazer esses temas aqui pra vocês. E é exatamente disso que eu pretendo falar com vocês no vídeo de hoje, meus amigos. Os motivos pelos quais eu acredito que A Substância é o melhor filme que eu assisti nesse ano, sem dar spoiler nenhum pra vocês, é claro, até porque eu tô recomendando que vocês assistam no cinema. Então eu só vou trazer informações de trailer, da sinopse oficial, e também vou falar um pouquinho sobre o tipo de filme que nós temos em mãos aqui. Pra que você não seja pego de surpresa e acabe dando play nesse filme na sala, com seus pais passando do lado, porque, acredite em mim, você não vai querer isso. E outra coisa que você não vai querer é levar um date, talvez, num primeiro encontro, pra assistir esse filme no cinema, só porque você quer pagar de cinéfilo inteligente. Acredite em mim, você não quer isso. Porque pra mim é importante você entender que A Substância é meio que mais que um filme, tá ligado? É uma experiência, e como qualquer experiência, é preciso que você entenda sobre o que ela se trata, pra que você possa imergir da melhor maneira possível. Pra que, quem sabe, você tenha uma experiência tão boa quanto a que eu tive. Então pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Refuse, e eu convido vocês todos pra virem comigo nessa jornada degradante, porque sem mais delongas, solta a vinheta, e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, eu já quero te agradecer por ter clicado na minha carinha mais uma vez. Seja muito bem-vindo, é claro, deixa seu like aqui embaixo, isso fortalece muito o meu trabalho, me ajuda demais a levar esse vídeo pra outras pessoas. E se você curtir o conteúdo, se for sua primeira vez aqui por acaso, não se esquece de se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações, pra ficar por dentro de tudo que tá rolando por aqui. E é claro, não deixa de conferir também o quadro Tierrasco, um quadro exclusivo pra membros aqui do canal, então se você quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vire membro, é baratinho, confere os pacotes aí, que você não vai se arrepender. Mas eu sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui, você quer me ver falar do possivelmente melhor filme de 2024? Será que até o final dessa crítica eu vou continuar achando isso? Talvez sim, então vamos lá. A Substância conta a história de Elisabeth Sparkle, uma atriz hollywoodiana vencedora de Oscar, que agora está na casa dos 50, 60 anos, com a carreira não mais tão em alta como já esteve, mas ela se mantém firme ali, trabalhando num programa matinal de aeróbicas. Mas é claro que a vida vai surrando essa pobre mulher, dia após dia, relembrando ela de quem ela já foi, deixando claro que, por conta da sua idade, por conta do seu corpo, ela dificilmente vai subir mais na vida, e o que resta pra ela é, de fato, esse programa matinal de aeróbica, que ela não tem muito mais nada além disso. Então, meus amigos, imagina o baque emocional que essa mulher toma quando o seu chefe da emissora manda ela embora, dizendo que a audiência tá baixa porque ela não é mais tão atraente como já foi. Ela fica, é claro, completamente devastada, e em meio ao seu desespero, um laboratório aparece e oferece a ela uma possibilidade única de um tratamento não convencional chamado A Substância, que permite que ela desbloqueie de dentro de si uma versão mais jovem dela mesma. Quando eu digo dentro de si, é tipo, no sentido literal da parada, vem de dentro dela. Então não é à toa que o pôster do filme é ela deitada no chão com as costas toda costurada, não. Porém, existem mais regras, existem mais detalhes aí a respeito do tratamento e como ele funciona, que eu não quero entrar tanto no detalhe aqui pra não dar spoiler pra vocês. Então vamos apenas dizer que pra cada exagero, digamos assim, no corpo mais jovem, o corpo mais velho é quem vai sofrer as consequências, e isso vai acabar desencadeando um conflito interno nessa mulher gigantesca. E bom, meus amigos, vamos lá. Não são poucos os elogios que eu vou precisar trazer aqui no vídeo de hoje, tá legal? Mas eu acho que é muito importante eu deixar claro, antes mesmo de começar a passar individualmente por cada setor, eu reforçar que o combo desses setores, justamente a combinação de tanta coisa certa no filme, é o brilho de A Substância, tá ligado? Porque eu sinto que é só por essa combinação, é só por esse combo de todos os departamentos estarem trabalhando tão bem individualmente, mas também de maneira tão uníssona, que esse filme consegue transcender o elogio individual. Ou seja, eu falando que tal coisa é muito boa ou que outra coisa ali também é muito boa, e ele acaba se tornando uma parada a mais, sabe? É meio que isso que faz com que esse filme se destaque tanto em relação a tudo que eu vi nesse ano, pelo menos. Vou dar um exemplo pra vocês aqui que vai ficar muito claro o que eu tô querendo dizer. Quando eu assisto um Jogos Mortais 10 aí, por exemplo, eu consigo vir aqui de boa e elogiar e ressaltar a qualidade do trabalho da equipe de maquiagem e efeitos práticos, pra conseguir me gerar aquela sensação desconfortável de assistir aquela violência toda, tá ligado? Afinal, essa é a proposta. Mas eu também falo pra vocês que, em Jogos Mortais, pra manter o exemplo, eu nunca consigo chegar no meu limite máximo da angústia por vários motivos. Falta eu me importar com quem tá sofrendo aquelas armadilhas, falta um texto mais bem elaborado pra conectar uma coisa na outra, falta uma direção um pouco mais competente pra ressaltar aquilo que eu deveria estar sentindo. Enfim, faltam muitas coisas, tá ligado? Mas tudo bem, porque a proposta lá é, de fato, ser um filme mais comercialzão, um pouquinho mais simples. Então o que eu tô querendo dizer aqui é que, em Jogos Mortais, eu consigo facilmente dizer que a maquiagem e os efeitos práticos são 10 de 10. Mas isso definitivamente não faz com que o filme seja 10 de 10. Jamais Jogos Mortais 10 é um filme 10 de 10. Teve muito 10 nessa frase, né? E eu poderia aplicar esse mesmo raciocínio em diversos outros filmes, pra diversos outros departamentos. É muito comum eu assistir a um filme que não é um filme 10 de 10, em que eu consigo ver algum departamento sendo 10 de 10. Mas o que fez a substância funcionar tanto comigo, é a combinação de todos esses departamentos, de todos esses itens, que são magníficos individualmente, mas que a magia, cara, a perfeição, mora na combinação delas pra que essa história funcione. A história é essa? Você deve estar se perguntando. Bom, é aqui que você vai ter que entender o mood desse filme. A Substância é um filme que trata sobre envelhecimento e a não aceitação desse processo natural da vida por parte de algumas pessoas. É um filme que aborda muito a exploração do corpo na televisão e o que isso pode causar no processo da autoestima e de autoaceitação das mulheres. E acima de tudo, A Substância é um filme de terror com bastante violência gráfica e com o foco do terror sendo naquele subgênero do body horror, o terror corporal. Então esse aqui não é aquele tipo de filme de terror que você vai sentir medo. Assistir A Substância e falar que você não gostou porque não sentiu medo é uma afirmação burra. Essa não é a proposta dele. A Substância é um body horror, é um filme de terror corporal. A ideia é te deixar angustiado com o que você está assistindo. Então, meus amigos, recapitulando e colocando em outras palavras aqui, existem duas coisas que você vai encontrar em abundância nesse filme, tá legal? A primeira delas é a nudez. Tem muita cena de nudez. Não cenas de sexo, tem muita cena de nudez. E nudez explícita, porque isso é crucial pro filme comunicar a mensagem que ele está comunicando, com enquadramentos reais da mulher mais velha e completamente artificiais e plásticos pra versão dela mais nova, pra gerar esse contraste que é importantíssimo pra história. E a segunda coisa que você vai encontrar em abundância são cenas violentíssimas de terror corporal. Daquelas que você assiste em Jogos Mortais e que já revira o olho lá, só que aqui elevadas à enésima potência, por conta desses outros departamentos aí que eu citei e que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, esse é o tipo de filme que nós temos em mãos aqui. É importante você saber disso. Então não vai botar esse filme pra rodar na sala se os seus pais estiverem sentados na mesa ali atrás, pagando umas contas, porque eles vão achar que você é um maníaco sexual e vão te internar. E também não vai levar o seu datezinho de primeiro encontro no cinema pra assistir esse filme, falando que o Rafa recomendou, que o Rafa falou que é um puta de um filmaço, porque eles vão achar que você é um maníaco sexual e que eu sou também. Você vai acabar preso e sem ninguém pra beijar na noite. A substância é uma assistida difícil, meus amigos. É uma experiência perturbadora, degradante, visceral e repugnante, que não tem medo de mostrar absolutamente nada e que justamente por conta disso consegue impactar tanto quanto o impacto. E como que o filme faz pra gerar esse impacto todo? Eu tava doido pra você me perguntar isso. Vamos lá. A minha primeira anotação no meu caderninho durante a minha assistida com o filme foi direção. Eu só escrevi essa palavra e fui anotando uma estrelinha atrás da outra ali a cada 10 minutos de filme só pra reforçar mais esse ponto. De verdade, meu povo, eu acredito e até torço, na verdade, pra que a gente tenha algum filme melhor do que esse ainda nesse ano. Eu quero mais filmes bons o tempo inteiro. Eu não duvido que a gente possa ter um filme melhor do que esse. Agora, o que eu duvido, o que eu duvido muito é que vai ter um filme melhor dirigido do que esse aqui. A direção de A Substância, como todos os outros departamentos aí, está trabalhando em prol do roteiro. Como eu já disse, fala muito sobre artificialidade, sobre exagero, sobre essa diferença entre o externo e o íntimo, sobre o corpo e a mente. Então, trazendo isso pra prática da direção, a gente vai encontrar em abundância planos exagerados, desconfortáveis, que ressaltam e amplificam coisas que a gente não quer ver, sacou? Só que baseado em coisas que a gente costuma achar natural a gente assistir, tá ligado? Vou deixar mais claro aqui pra vocês. Por que que num programa de aeróbica, quanto mais perto a câmera estiver do fio foda, dançarina gostosa, melhor e mais bonito é? E por que que esse mesmo raciocínio me gerou tanto desconforto quando a câmera estava nessa mesma proximidade, mostrando um velho comendo camarão? Entende? Nada precisou ser dito, mas eu consegui captar a mensagem que a direção estava passando. É esse jogo que a direção propõe a cada minuto da experiência. É algo do tipo... Ah, você gosta do exagero no rabo da menina, entrando quase lá dentro? Vamos ver se você gosta quando é um velho comendo camarão. Bota lá dentro também da boca dele. Eu me senti um safado de merda. E o filme nos guia tão bem por essa jornada visual que chegou a um ponto mais pro final da experiência lá que eu tava me sentindo desconfortável, cara, de tanto ver peito e de tanto ver bunda na minha cara. E peito e bunda bonito, vale reforçar. E isso, é claro, além do trabalho sublime por parte da direção em nos apresentar as cenas de terror corporal. Até que me pariu, cara. Como foi difícil assistir isso aqui. Não foram poucos os momentos em que eu me peguei dando aquela fechada de olho de reação, tá ligado? Porque o que tava sendo mostrado em tela ou o que estava dando a entender que seria mostrado em tela seria muito embaçado de assistir. E aí eu preciso trazer um outro departamento também que foi o segundo, talvez o primeiro, não sei. Tá lá no topo com a direção dos responsáveis por me fazer sentir tanto desconforto com essas cenas, cara. Que é a equipe de mixagem e edição de som. Cara, que trabalho sublime, brother. Os barulhos desse filme são quase tão repugnantes quanto as imagens que estão sendo mostradas em tela, tá ligado? E me causaram uma sensação bizarra que eu não me lembro de ter sentido no cinema antes de que, tipo, eu não tinha escapatória, tá ligado? Mesmo que eu fechasse meus olhos eu ainda ia ouvir o que tava acontecendo e eu saberia exatamente o que tava acontecendo só pelo barulho. Sem dar spoiler pra vocês vou apenas dizer que o barulho de um camarão de uma unha e de um dente estão imprintados na minha memória pra sempre. Eu realmente não vou me esquecer disso tão cedo. A progressão da narrativa também é muito inteligente e me surpreendeu de verdade, cara. Usando muito daquele recurso visual de contar história por meio da imagem. Então por mais que a substância não seja um filme silencioso tem bastante diálogo não é definitivamente um filme mudo. Mas ainda assim a gente tem aqui um filme que confia muito na nossa capacidade de interpretar as coisas de entender o que o filme tá comunicando sem que ele precise verbalizar aquilo. A cena de abertura é putaria de boa, cara. E é um puta exemplo pra eu representar isso. Mostrando pra nós a jornada inteira daquela protagonista até chegar aonde ela está quando o filme começa, é claro, somente por meio da sua estrela na calçada da fama. Puta cena, cara. Bom demais, mano. Bom demais mesmo. E esse formato de narrativa visual segue pelo filme inteiro, meus queridos, um recurso essencial pra que a gente pudesse sentir e ficar com aquela sensação de insegurança durante toda a experiência. E essencial também pra que quando as coisas bizarras aconteçam em cena elas atinjam o nosso íntimo em três frentes diferentes. Elas pegam a gente antes da parada acontecer, durante o acontecimento da parada e no pós a parada já ter acontecido. Então diferente de um Jogos Mortais, por exemplo, aqui... Olha, eu não tô batendo Jogos Mortais não, tá legal? Tô trazendo ele só de exemplo aqui pra facilitar a nossa vida porque é um filme de body horror ali que é mais conhecido, tá? Só pra ninguém vir me xingar depois. Eu gosto de Jogos Mortais. Mas lá em Jogos Mortais a gente é pego na repulsa pelo que a gente está vendo. É sempre tudo no ato. É ali no imediato. Dificilmente tem uma brincadeirinha de foreshadow em ele pra que a gente possa temer por algo que vai acontecer. Não, geralmente a gente tá temendo pelo que tá rolando. E aqui em A Substância, não, cara. O bagulho pega a gente muito mais forte. Primeiro porque eles plantam alguma informação visual de alguma coisa que pode rolar. Aí o filme conta com a sua inteligência e apresenta algum diálogo depois que vai fazer você conectar na tua cabeça a imagem que você viu mais o diálogo que você ouviu. E aí só de imaginar essa conexão puta que me pariu já começa a dar uma angústia, cara. Porque você sabe exatamente onde aquilo ali vai chegar. E você já tá sofrendo antes já tá uma angústia danada antes. Aí eles vêm e mostram a parada que é a parte que Jogos Mortais faz. Essa aqui é a parte igualzinha Jogos Mortais. Só que a substância também te pega depois do ato mostrando as consequências daquilo que aconteceu na vida da protagonista. E eu garanto pra vocês que essas consequências por muitas vezes são até piores do que a cena da tortura. Isso sem falar da interpretação das duas personagens, né, meus amigos? Que puta que me pariu, cara. Que atuações insanas dessa dupla vivendo uma mesma mulher. Com destaque, é claro, pra gloriosa Demi Moore que eu admito pra vocês. E no começo do filme eu fiquei um pouco receoso com a escolha dela pra esse papel. Porque eu fiquei tipo cara, sério que vocês estão pegando essa mulher aqui pra representar a dor de uma mulher de 60 anos que não se sente mais gostosa? Tipo, sério? Que de todas as mulheres do mundo vocês acharam que essa aqui era uma boa escolha pra representar uma mulher não se sentindo gostosa aos 60 anos? De todas as mulheres do mundo essa aqui foi a escolha de vocês? Mas aí conforme o filme foi avançando ficou claro pra mim que a proposta era justamente essa, cara. Era que se essa mulher se sentiu desse jeito e foi rejeitada desse jeito o que que resta pras demais, tá ligado? Nenhuma puta atuação possivelmente a melhor atuação do ano, acredito eu é uma pena que a gente sabe que o Oscar tem a tendência de rejeitar filmes de terror então dificilmente a gente vai ser a Demi Moore sendo indicada eu torço mas acho muito difícil agora o que eu não acho que é difícil e o que eu torço muito pra acontecer inclusive vou fazer aqui uma profecia já vou deixar em pleno setembro de 2024 a minha aposta do Oscar de 2025 feita aí depois vocês podem me cobrar aqui que é a indicação e a vitória de A Substância na categoria de maquiagem e penteado, meus amigos sem dar spoiler pra ninguém até porque ver essa transformação gradativa é parte fundamental da experiência proposta mas eu vou apenas dizer que não tenho dúvida em afirmar que o que acontece ali pro final do filme é das melhores e mais perturbadoras coisas que eu vi na minha vida inteira nesse sentido o que acontece não, né? tá mais pra o que aparece mas não vou falar muito não fique tranquilo não é minha intenção estragar essa experiência aqui não e sim, meus amigos eu acho que já ficou bastante claro por A mais B que eu realmente gostei desse filme, cara A Substância é o tipo de experiência que eu busco quando vou assistir a qualquer filme, cara independente do gênero que ele está independente da proposta idealizada independente da equipe envolvida que é assistir a um filme em que tudo se conecta pra aquela experiência chegar aonde o roteiro queria chegar um filme em que 200, 300, 400 pessoas envolvidas ali parecem estar movidas por um único objetivo que era fazer aquele roteiro funcionar com perfeição é maravilhoso pegar um filme desse pra assistir, gente e poder assistir ou melhor, sentir tudo aquilo funcionando perfeitamente como se o filme fosse uma música de orquestra com 200 instrumentos ali todos dando tudo de si todos dando 100% mas sabendo que eles individualmente não valem tudo eles estão construindo algo muito maior do que eles próprios A Substância é isso, tá ligado? é um filme que já mereceria o nosso respeito e os nossos aplausos em todas as categorias individuais mas que ele se torna único, cara e ele se torna tão especial pelo conjuntinho da obra é muito difícil eu falar pra vocês aqui que a parte técnica desse filme é muito boa e que a história é uma outra coisa porque aqui é genuinamente uma coisa única, sabe? quem não gostar desse filme não vai gostar de nada provavelmente e quem amara esse filme como foi o meu caso vai amar tudo porque tudo é uma coisa só e eu amei essa coisa só meus amigos eu embarquei no drama da protagonista eu me senti desafiado pela direção nos seus planos exagerados e artificiais fiquei incomodado com as possibilidades que o texto ia sugerindo sofri visualmente quando essas possibilidades eram abraçadas e sofri ainda mais auditivamente com elas na verdade e achei o final do filme uma das coisas mais do caralho que eu me lembro de ter visto nos últimos tempos no filme de terror o final desse filme é putaria meus amigos no sentido literal da palavra e eu amei bem como eu amei o filme inteiro né meu povo porque eu acho que não só temos o melhor filme de terror corporal de 2024 em mãos mas temos o melhor terror de 2024 também em mãos e não só o melhor filme de terror de 2024 em mãos como eu acredito sim que nós temos o melhor filme de 2024 pelo menos até agora torço pra que venham melhores do que esse mas pra mim a substância é o melhor filme que eu vi nesse ano até o momento e digo sem sombra de dúvidas e sem medo de errar que esse aqui é a nossa primeira obra prima de 2024 ai meus amigos que alegria que me dá essa nota de novo aqui no canal e agora é claro que eu quero saber de vocês já assistiram a substância gostaram? não gostaram? comenta aqui embaixo para saber se curtiu esse vídeo não esqueça de deixar o like aqui embaixo se inscrever no canal ativar o sininho para ver as novidades muito obrigado pra gente todos e até a próxima e até a próxima